Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O índice de aumento do salário mínimo é baseado em que? O governo hoje em dia, como é que ele faz? Ele usa o PIB, que é o produto interno bruto do ano retrasado, mais o NPC do ano passado para gerar esse índice de correção do salário mínimo. Que hoje o governo está provisionando para o ano de 2015 em torno de 8,8%. Que vai ficar em torno, mais ou menos, do que já está anunciado. Qual o impacto na economia da cidade? Esse impacto não é só na nossa cidade. Eu acredito que isso aí é um impacto a nível nacional. É aquilo que eu estava falando. Como o governo já repassa, prevê esse reajuste para 2015, o que acontece? Ele já vai dando um impacto econômico no país. Automaticamente as coisas já vão aumentando devagarzinho, querendo ou não querendo. Porque daí eles vão começar a usar isso aí como base. Automaticamente ele vai servir, entendeu? Porque no país em si, o que acontece? Ah, vai subir o salário mínimo. Automáticamente as coisas já vão subindo gradativamente. Não dá aquele impacto, ah, vai subir 8%. Não, não vai subir 8%. Mas ele pode subir 2%, 3%. A gente já vai ver, daqui a mais uns 2, 3 meses, ó, a gasolina está aumentando, a cesta básica está aumentando. Isso aí o que é? Já é uma repercussão em cima desse reajuste do salário mínimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho